Tem novidade no caso do fazendeiro que foi morto por um policial na Santa Casa de Prudente. É que a esposa de Ayrton Paião, que era considerada foragida, conseguiu revogar a prisão. Alisson Fortaleza conversa comigo agora ao vivo, direto da redação da Band lá em Prudente e passa as informações, as novas informações dessa história. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Fabiano. E aqui eu acompanho o Brasil Urgente Regional. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revogou a ordem de prisão temporária expedida contra Elisângela Silva Paião, esposa do homem que morreu dentro da Santa Casa, aqui de Presidente Prudente. Essa decisão é uma liminar no âmbito de habeas corpus solicitado pelos advogados responsáveis pela defesa de Elisângela. De acordo com o advogado Jair Vicente da Silva Júnior, a revogação se deu na última sexta-feira por conta da falta de indícios suficientes que comprovava a autoria ou a participação dela no crime em questão. Ainda de acordo com o advogado, a mulher já havia se colocado à disposição da justiça e continua, de forma que é do interesse da mesma que os fatos sejam esclarecidos, Fabiano. Então, a polícia continua investigando, através de um habeas corpus aí, do corpo de advogados de defesa da mulher, ela conseguiu então a revogação dessa prisão temporária. Então, ela passa a não ser procurada pela polícia até segunda ordem. Um crime que chamou atenção no país inteiro, foi seguido aí de uma tentativa de homicídio através de uma emboscada que resultou depois nesse homicídio dentro de um hospital, de um hospital em Presidente Prudente. Com certeza, Alisson, a polícia já deve ter aprofundado as investigações e muito em breve vai trazer aí toda a elucidação desse caso que chamou atenção aqui no interior de São Paulo. Isso mesmo, Fabiano. A polícia continua investigando esse caso, por mais que tenha revogado essa ordem de prisão temporária contra Elisângela, a polícia ainda vai continuar investigando, pois as suspeitas ainda continuam em cima da mulher, da ex-esposa, no caso, de Ayrton Paião, de 54 anos, que só recapitulando um pouquinho o caso para quem não se lembra, o Ayrton, esse fazendeiro, ele sofreu uma tentativa de homicídio no dia 21 de setembro, o que acabou levando ele a ser internado na Santa Casa de Prudente, com ferimentos de faca e de tiros de uma arma de fogo. E três dias depois do internamento, o fazendeiro foi morto a tiros pelo soldado Marcos Francisco, do nascimento de 30 anos, que se matou em seguida. Elisângela, como eu já falei, é considerada suspeita de participar do crime e era considerada foragida desde o dia 26 de setembro, dois dias após o assassinato do fazendeiro, quando a polícia civil buscou cumprir o mandado de prisão temporária que havia sido expedido pela justiça contra ela, mas ela não acabou conseguindo localizá-la. Agora ela segue em liberdade e à disposição da justiça. E segundo o delegado responsável pelo caso, a investigação segue em andamento, Fabiano. Muito bem, Alisson, obrigado pelas informações. Bom trabalho.